Música Boa noite. A partir deste momento você está assistindo ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. O programa de hoje vai mostrar a trajetória daquilo que é reconhecido como um dos grandes mestres da fotografia mundial. O brasileiro Sebastião Salgado. Ele vai falar de suas experiências em viagens pelo planeta, para captar imagens raras e povos isolados. Lembrando que esse programa é gravado e as participações através das redes sociais foram enviadas antecipadamente para a produção. Para entrevistar o fotógrafo Sebastião Salgado, nós temos uma convidada especial. Há também fotógrafa e professora de fotografia da Universidade de Brasília, Suzana Dobal. Bom, aqui ao meu lado, como sempre, está o jornalista Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Paulo. Sebastião, vendo esse maravilhoso livro, chama atenção pela produção, pela qualidade do papel, pelas viagens que você fez? E também por um dado, entre os patrocinadores de um livro desse, que é uma coisa que exige um grande investimento, a gente não encontra nenhuma revista, nenhum jornal brasileiro. Não é um pouco frustrante, sendo que você hoje é assim, é um mestre brasileiro, os brasileiros adoram você. Você é tratado, quando os internautas escreveram várias perguntas aqui, você é uma celebridade nossa e de repente não acontece isso. Como é que é isso? Olha, Paulo, eu tentei. O projeto anterior, que tomou sete anos da minha vida, foi o Êxodos. Eu tive um grande associado brasileiro, que foi a Folha de São Paulo. Então, houve uma participação do início até o fim do projeto. Quando a gente concebeu o projeto Gênesis, eu tentei esse grupo de revistas, que foi revista americana, inglesa, francesa, espanhola, italiana, portuguesa. Mas eu não consegui no Brasil. Eu estive aqui várias vezes, contatei os grupos, a imprensa brasileira estava um pouco em crise nesse momento e eu não consegui um, eu não digo um sponsor, mas um associado de imprensa brasileira. Porque, na realidade, a relação que eu mantive com essas revistas e mantenho até hoje é de que eu dou uma exclusividade por país. E, então, cada uma das reportagens eu forneço à revista do país e eles têm essa publicação, esse espaço a cobrir com as fotografias. Então, passam a ser associados. E eles me cobrem uma parte da minha necessidade financeira para realizar o projeto. Tá bom. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o fotógrafo Sebastião Salgado. Aos 70 anos de idade, mais de 40 dedicados à fotografia, Sebastião Salgado é o mestre da condição humana. Seu foco é a vida de homens e mulheres do povo, retratando a humanidade em seu limite. Na série Trabalhadores, mostrou o deslocamento da sociedade industrial que saiu dos países desenvolvidos para a China e a Índia. Na série Êxodos, foi atrás de grandes migrações produzidas pela fome e pela guerra do mundo contemporâneo. Foi a áreas de genocídio em Ruanda e na antiga Iugoslávia e retratou lugares onde chegaram a ocorrer 12 mil mortes por dia. Em seu último trabalho, Gênesis, Sebastião Salgado foi atrás de paisagens intocadas, registrando a vida selvagem, colocando uma reflexão de como o homem está alterando a natureza. Sebastião Salgado se tornou fotógrafo aos 29 anos de idade, depois de várias experiências na vida. Filho de fazendeiros, ele nasceu em Aimorés, cidade no Vale do Rio Doce, para onde voltaria décadas mais tarde para formar uma sociedade de preservação ambiental. Formado em economia, encontrou sua primeira máquina fotográfica por acaso. Sua mulher Lélia, com quem está casada há mais de 50 anos, havia comprado uma câmera para fazer trabalhos de arquitetura. Depois de tirar os primeiros retratos, Sebastião Salgado se apossou do equipamento. Logo, estava empregado nas grandes agências internacionais, que lhe permitiram viajar por mais de 100 países e construir uma das obras mais respeitadas no planeta. Sebastião Salgado tem sua forma de trabalho. Só faz fotos em preto e branco. Demorou para deixar o universo do negativo, para aderir às câmeras digitais. Não tem pressa para seguir novidades tecnológicas. E não tem receio de admitir que não sabe o que é o Instagram. Na juventude, ele teve uma militância próxima de Carlos Marighella, a principal liderança da luta armada contra o regime militar. Quando lhe perguntam qual a razão de seu trabalho, diz que a fotografia é sua existência e modo de ver o mundo. As milhares de imagens que produziu ao longo de quatro décadas falam por si. Num mundo de retratos descartáveis, suas fotografias têm a força única dos documentos históricos, que sobrevivem ao tempo e a cada um de nós. O seu livro, Gênesis, está aqui na minha mão, que é uma obra magnífica. Você percorreu 30 países para mostrar pontos intocáveis do nosso planeta. Depois de percorrer esses 30 países, você considera que o planeta ainda pode ser salvo? O planeta, não tenho dúvida que ele se salvará. Talvez a gente não se salve. Nós estamos levando a nossa possibilidade de subsistência no planeta no limite. Eu acho uma grande responsabilidade da nossa parte, da nossa espécie. E não é só aqui no Brasil, é no planeta inteiro. Nós estamos abusando do planeta. Hoje existe um aquecimento real, mais que provado, que muito provocado pelo nosso comportamento humano em direção ao planeta. Mas que o planeta poderá se refazer depois da gente, não tenho dúvida que vai se fazer. Eu trabalhei uma vez, há muitos anos atrás, na Guiana Francesa, fazendo uma reportagem na antiga prisão, no banho francês, onde a gente conhece um romance com o maior nome, foi muito conhecido no Brasil. Papillon. Papillon. E eu vi nessa prisão. Era uma prisão feita com blocos de cimento tão largos quanto essa mesa, barras de ferro. Ali eram os prisioneiros mais duros da França, que eram mantidos. Eu estive lá nos anos 70, o banho tinha sido abandonado aproximadamente 50 anos. E todas aquelas paredes, sem exceção, estavam completamente destruídas pelas raízes das árvores, pelas árvores mesmo. Aquelas barras de ferro imensas, completamente retorcidas, destruídas. E 50 anos. Aquilo foi inteiramente ocupado pela floresta outra vez. Então, o planeta se refazerá sem nenhum problema. O problema é o risco que nós estamos colocando nós mesmos em direção ao nosso espaço. Você sempre trabalhou com situações limite, né? Como nos trabalhadores, no êxodo principalmente, né? Mas aqui, apesar de boa parte da fotografia documental, quando fala de natureza, falar dos problemas, da poluição, do desmatamento, você escolheu fazer uma natureza intocada. Por que essa mudança de perspectiva? Nós temos quase a metade do planeta que ainda a gente pode considerar intocada. Não é que o homem não passou, o homem teve. Nós temos aproximadamente, teve lá, mas nós temos aproximadamente 46% do planeta que ainda está como no dia do Gênesis. Que são os grandes desertos que a gente talvez tenha destruído no máximo 4% ou 5%. Não é? Aí as condições de vida são muito especiais. Então, para a gente se instalar dentro do deserto é muito complicado. A grande parte das florestas tropicais, a gente vê que no Brasil, a Amazônia ainda existe talvez a 75%. Na Venezuela, mais de 95%. Os venezuelanos tinham muito petróleo, não precisaram explorar a Amazônia deles. Então, a floresta está intacta. Colômbia, Peru, bastante floresta tropical ainda na África, na Ásia. As grandes florestas frias do norte do planeta, no sul do planeta, Antártica. E as terras muito altas, acima de 3 mil, 3 mil e 500 metros, nós não exploramos. Então, existe ainda uma grande parte do planeta. Mas eu fui em direção, a essa direção, por um projeto que nós começamos no Vale do Rio Doce, aqui em Minas Gerais, no Brasil. Nós começamos, no final dos anos 90, a recuperação de um pedaço de uma terra completamente degradada, que foi a fazenda dos meus pais. O meu vale, o Vale do Rio Doce, quando eu era criança, ele tinha mais de 50% de cobertura florestal. Quando nós recebemos essa terra da minha família, existia menos de 0,5% de cobertura florestal. Não só na propriedade dos meus pais, como no vale inteiro. O vale, em poucos anos, ele foi completamente destruído. E olha que é um vale considerável. Ele tem a superfície de Portugal. Então, nós tomamos a decisão, a ideia da minha mulher, de a gente replantar a floresta que esteve lá. Não foi nenhuma ideia militância ecológica. Foi uma ideia que veio. Por que não? Então, vamos refazer essa floresta, vamos recriar o paraíso que tinha aqui. A realidade é que hoje nós estamos com mais de 2 milhões de árvores plantadas. Hoje nós somos um dos maiores projetos ecológicos do Brasil, um dos maiores recuperações ambientais que existiu no Brasil. Nós temos um centro educacional, a gente tem jovens saindo de escolas técnicas e agrícolas. Nós damos um curso profissionalizante. Nós transformamos em técnicos ambientais. Nós temos curso para as escolas primárias. Nós estamos começando um megaprojeto com o BNDES, com várias grandes empresas brasileiras de recuperação da bacia do Rio Doce. O Rio Doce foi um rio navegável quando eu era criança, na parte baixa do Rio Doce. Hoje você atravessa com água uns 70 centímetros. Você não molha a bermuda para atravessar o Rio Doce hoje. Completamente morto, completamente ascoriado. E a gente criou um projeto para replantar todas as nascentes do Rio Doce. São mais de 370 mil nascentes. Nos próximos 30 anos, nós recuperaremos o Rio Doce. Devemos estar plantando mais de 100 milhões de árvores para recuperar o Rio Doce. Sebastião, tem Cris Oliveira, que mandou uma pergunta pela internet. E é uma pergunta bastante próxima. Ela diz assim, Sebastião, é uma grande honra ser sua conterrânea de Aimorés, Minas Gerais. Admira o fato de nunca ter esquecido as suas origens. Seu trabalho no Instituto Terra, em Aimorés, é fenomenal, genial e inspirador. Ela quer saber como sua trajetória socialista e os acontecimentos políticos no cenário nacional e mundial influenciaram sua visão política. Tudo isso é uma vida, não é? Como a fotografia é uma forma de vida, não é? E essa forma de vida que eu tive foi constituída dessa formação política. Eu vim de um Brasil, hoje eu tenho 70 anos, como você afirmou. Quando eu era jovem, eu morava na minha cidadezinha do interior, 92% da população do Brasil ainda era rural. Eu fiz parte dessa geração, que foi em direção às cidades para estudar, que saiu. E viveu os momentos fortíssimos desse país, não é? Nos anos 60, com golpe militar, com participação política contra a ditadura, tendo que sair do Brasil, me exilando na França por um momento. E nesse momento eu fazia economia. E a economia que eu fiz não foi economia de empresa, foi macroeconomia. Foram finanças públicas, contas nacionais. Na realidade, sociologia quantificada, não é isso? E no fundo, eu vim dessa formação. E quando a gente vê a apresentação das minhas fotografias, eu necessariamente tinha que ir nessa direção. Eu não podia ir em outra. Dessa veio a minha formação. E hoje, a ecologia faz parte desse debate global. Antes a gente só discutia a distribuição de renda, não é isso? Não é trabalho, as funções de produção, a mão de obra e tudo. Hoje, tem que se entrar nesse modelo na discussão do problema econômico. Eu quero fazer uma pergunta. Bem, você vai para lugares absolutamente distantes. E a gente vê pelo livro que você conhece seres humanos absolutamente diferentes de nós. Absolutamente diferentes. Alguns não têm roupa, tem um ser humano no seu livro que apenas cobre o pênis com uma raiz, aparentemente. E você vai lá e fotografa. Como é que é voltar para o nosso mundo depois dessa experiência, que eu acho que é uma das experiências mais completas que um ser humano pode ter? Como é que é essa volta? Mas deixa eu te falar. É melhor falar como é que é a saída. Quando você chega numa comunidade dessa, você chega numa comunidade de humanos. Você chega na sua comunidade. Eu descobri nessas viagens que nós somos muito mais velhos do que a gente imagina. Nós estamos tão próximos dessas comunidades e tudo que é importante e essencial para nós, é importante e essencial para essas comunidades. Com dois, três dias vivendo nessas comunidades, é a sua casa também, não é? A relação comunitária é a mesma da nossa, não é? A solidariedade é a mesma da nossa. O amor, o ódio, as relações iguaizinhas. Nessa diferença, talvez se eu pudesse dizer que as populações que eu visitei, elas estão algumas há 10 mil anos de hoje, mas em 10 mil anos nós não mudamos absolutamente nada. Então, quando eu volto, eu estou voltando da minha casa para a minha casa. Então, não tem uma grande diferença. Sinceramente, não. Tudo muito igual, muito parecido. Temos aqui uma pergunta do Cristiano Mascaro, um dos grandes fotógrafos, só que que fotografa outro universo. E ele nos deu um depoimento e mandou uma pergunta para o nosso programa. Vamos ouvir. Sebastião, eu me lembro de alguns anos, você ter me dito que, em média, os fotógrafos têm 30 anos de carreira. Nós já passamos um pouquinho disso. Você acha que nós temos futuro? Eu acho que sim. Eu te vejo sempre animado, sempre com projetos. Mas, de onde você tirou isso? Olha, Cristiano, isso é como bicicleta. Se a gente parar de pedalar, a gente cai. Não é isso? A gente tem que ir indo. E eu, realmente, alguns anos atrás, eu acreditava que eu pudesse trabalhar um certo número de anos. E hoje, com 70 anos, eu estou começando um projeto novo. Eu acho que é muito importante na vida a gente colocar as metas em frente da gente. Se não, o futuro da gente passa a estar atrás. Você entende? Então, eu acho isso muito importante. Não é um problema muito de idade. Eu consigo fazer caminhadas incríveis. Eu, agora, uns dois meses atrás, no mês de abril, eu fui até o alto do Pico da Neblina. Nós fomos com uns 25 indígenas, mais ou menos, com um grupo de pajés, um grupo de guerreiros Yanomães. O Pico da Neblina é, de uma certa forma, a montanha sagrada dos brasileiros. O pico mais elevado, mais importante do Brasil. Mas também é a montanha sagrada dos Yanomães. Grandes deuses dos Yanomães vivem lá em cima. Então, nós fizemos essa viagem. Olha, foi uma ascensão, talvez, das mais difíceis que eu fiz na minha vida. Porque você subir até 3.100 metros de altura dentro da floresta tropical, com chuva permanente, não é fácil. Mas dá para fazer, e eu acho que vai dar para fazer ainda por alguns anos. Entende? E eu acho essa dinâmica muito importante, da gente ligar a fotografia da gente com o momento histórico que a gente está vivendo. e que passa a ter essa coerência, essa interligação de o que você faz e o que você vive. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes, entrevistando o mestre da fotografia, Sebastião Salgado. Não saia daí! O espaço público está de volta. E hoje conversa com o fotógrafo Sebastião Salgado. Nesse segundo bloco, eu gostaria de fazer uma pergunta que nos chegou pelo Twitter, do Felipe Hayden. Sebastião Salgado, o senhor fotografa a pobreza pelo mundo. O senhor já pensou em fazer algo sobre a futilidade das elites mundiais? Sinceramente, não. Mas tem muita gente fazendo. Isso aí não tem problema nenhum. Mas com o seu olhar, ele quer saber se com o seu olhar, que não seria isso disso que nós estamos falando. Não seriam resistências. É difícil. Eu já fiz uma reportagem sobre a moda na França, mas não foi realmente sobre a moda. Foi sobre o que eles chamam de backstage, sobre a parte atrás do grande local do desfile de moda. E é muito especial. Essas modelos que são lindas, maravilhosas, referências, olha, são as verdadeiras proletárias da moda. O que essas meninas trabalham, o duro que elas dão. Elas fazem um voltinho ali no desfile, na plataforma, vêm. Elas são um chassi. É retirado imediatamente aquele vestido, colocado outra. E elas, outra vez, terminam aquele desfile, elas saem correndo pro segundo, pro terceiro, pro quarto. E, às vezes, amamentam. Quando elas têm criança, entre uma coisa e outra, o marido não trabalha aqui, tem que assistir a mulher. Olha, é um duro aquele negócio, entende? E todos os estúdios, todas as luzes. Então, eu fiz, eu toquei alguma coisa. Agora, para mim, é difícil, porque isso é especialização, né? Tem fotógrafos especializados nisso, né? Que são, normalmente, os paparazzis que falam. Tem o trabalho do Martin Parr, que ele trabalha um pouco com esse tema. Mas seria um olhar mais irônico. Acho que o seu trabalho não tem ironia. Exatamente, mas ele não faz um trabalho sobre a questão que foi colocada. Ele faz uma crítica a esse mundo. Então, é diferente. Ele está me perguntando se eu aceitaria ir fotografar. A futilidade, né? A futilidade. Então, eu tinha que me colocar no nível da futilidade para fotografar a futilidade. Então, não, ele não está querendo o meu olhar crítico dentro da futilidade. Mas existem muitos fotógrafos que fotografam realmente a futilidade. Eu tive alguns amigos. Eu lembro o Robin Williams, que acabou de passar o drama, né? No fim da vida do Robin Williams agora. A gente foi muito amigo. O Robin e a Marsha Williams, a segunda esposa dele, ajudaram a gente muito na construção desse projeto ambiental. Eu me lembro uma vez, o Robin foi lá em casa, em Paris. Eu cheguei na janela, a gente mora no segundo andar. Eu vi umas 20 motocicletas com as pessoas paradas. Eu falei, o que está acontecendo aqui na nossa rua? Aí o Robin passou e falou assim, estão me esperando, são os paparadas. Eu falei assim, eu fiquei chocado. Agora, você teve uma militância política nos anos 60, muito movido pelos jovens da época que carregavam a utopia de uma sociedade socialista e sem a exclusão social. Você voltou para o Brasil, fez uma série de trabalhos junto com o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E eu queria saber, nesse percurso todo que você fez, quer dizer, desde a sua vida no interior de Minas, vendo ali de perto o drama dos camponeses, depois os movimentos que surgem após o regime militar, mudou a vida no campo? A realidade mais séria e mais crua, longíssima da utopia, foi a luta do Movimento Sem Terra. Foi um movimento real, foi o maior movimento social, não só do Brasil, mas da América Latina do século XX. Foi uma luta séria, real, foi uma necessidade real desse país. Se eu tenho que fazer uma crítica ao governo do Lula, foi porque o Lula não fez a reforma agrária. Eu acho que a gente teria resolvido tantos problemas que o Brasil tem hoje, o deslocamento em direção à cidade. Ele já estava bastante avançado, mas a gente poderia ter dado uma parada aí, poderia ter organizado de outra forma. Nós podíamos ter melhorado muitíssimo o sistema de consumo no Brasil, fazendo uma redistribuição de renda no campo e que com essa imigração ela não foi feita também na cidade. Mas eu estive muito próximo dos movimentos, realmente de todos os movimentos, dos movimentos sociais, dos movimentos de esquerda no mundo. E, na realidade, hoje continuo muito próximo, porque o movimento ecológico, ele é muito próximo também do mesmo tipo de militância. Mas, olha, quando eu saí do Brasil, em 1969, eu tinha 24 anos e a minha esposa tinha 21 anos e nós saímos meio que fugidos do Brasil. Nós saímos do Porto de Santos de São Paulo, no navio da linha C, chamava Eugênio C o navio. Esse navio a portou no Rio de Janeiro e nós tínhamos um medo de ser presos no Rio de Janeiro. E quando o navio abandonou a costa do Brasil, que estava longe, olha, foi uma descontração tão grande na nossa vida. E, na realidade, quando eu vejo hoje, nós éramos duas crianças. Como é que você pode ter um, o que eles chamavam na época, um subversivo de 21 anos e um outro de 24 anos, ser pessoas perigosas para uma sociedade? Quando, na realidade, a gente vê hoje, através da Comissão da Verdade, as brutalidades que foram feitas nesse país. e aquela juventude que se parecem muito à juventude de hoje, foi para as ruas no Brasil há um ano atrás, não é isso? Na solicitação de uma outra coisa. A gente também está na busca de outra coisa. E essas utopias, como foi colocado, não são tão utopias assim, não é? Esse movimento que começou no Brasil de jovens, e muito engraçado às vezes, jovens fazendo, ocupando assembleias, como foi no caso de Porto Alegre, jovens, e depois ficaram nus e tudo. Parece engraçado, mas é um movimento muito forte, um movimento de uma verdade profunda e que, no fundo, é um sonho também e que ele está materializando, as coisas estão mudando. Hoje, você faz um corte representativo do Brasil desse momento, de agora e de há 15 meses atrás, era um outro Brasil na perspectiva no que essa sociedade estava vivendo e que ela estava esperando e o que ela está vivendo hoje e o que ela está esperando hoje. Então, esses movimentos chamados utópicos, eles trazem também uma grande quantidade de informação e é um grande indicador de momento de câmbio na sociedade, de mudança nas sociedades, eu acho. Pensando aí nessa mudança tecnológica, foi nesse projeto do Gênesis que você começou a trabalhar com o digital. Exatamente. Isso afetou alguma maneira a sua maneira de fotografar e também o resultado da imagem em relação ao analógico, o que você está achando do digital? Olha, eu fui o campeão anti-digital. Eu não acreditava no digital, eu era negativo, eu era uma referência aí dentro. E eu fazendo esse projeto que nós estamos apresentando em Brasília, o Gênesis, esse livro que a gente acabou de lançar, eu comecei a ter um problema seríssimo com o raio-x no aeroporto. Os filmes que eu trabalhava eram um filme 220, é um filme longo. Eu trabalhei no Gênesis com uma câmera de formato médio, uma câmera maior, para ter uma grande qualidade de imagem. E esses filmes eram muito mais expostos que o 35 milímetros, que já vinham protegido numa cápsula de metal. Então, eu passava no raio-x, uma vez não tinha muito problema, mas três, quatro, cinco vezes, aí mudava toda a estrutura de grão de filme, dos cinzas. Era uma destruição total. Em 2008, eu pensei em abandonar o projeto Gênesis. Eu achava que, tecnicamente, eu não chegaria ao fim pelos problemas de raio-x no aeroporto. Então, alguém me falou, tenta o digital. Eu testei o digital e eu vi que a qualidade que eu obtinha era tão boa ou melhor do que a que eu tinha no filme. Eu tinha uma surpresa imensa. Mas eu tinha um problema sério. Era como ter certeza que o arquivo digital eu pudesse guardar ad infinito. Porque existe uma grande questão do arquivo digital que ele desaparece a partir do momento. E eu levei uns dois anos testando e consegui criar um negativo a partir do arquivo digital melhor que o meu negativo quando eu fotografava diretamente com o negativo. Então, eu passei o digital e, na realidade, eu não sei editar num computador. Eu não sei mesmo ligar um computador. É uma coisa que eu não tive tempo viajando tanto como eu tive de me adaptar a essa quantidade de gerações diferentes de computadores que foram chegando um atrás da outra. Então, é uma técnica que eu não domino. E meus assistentes começaram a fazer para mim, através dos arquivos digitais, as pranchas de contato, como eu sempre editei. Uma prancha de contato feita através da projeção de tinta, não mais revelando uma folha de papel fotográfico. Eu edito com uma lupa, eu faço a minha escolha fotográfica e, no fim, quando tudo está prontinho, através do arquivo digital, eles me produzem um negativo. Então, na realidade, eu consegui adaptar a nova tecnologia e o resultado que eu tenho é idêntico da antiga tecnologia. No fundo, eu só mudei a captação da minha imagem, que era feita num suporte de plástico, que era o filme, hoje era feita num cartão digital, num suporte eletrônico. Mas o resultado é o mesmo e talvez melhor. Mas você participa da edição das fotos? Eu que edito. Eu edito a primeira edição. O tratamento, a interpretação dos tons. Ah, tudo, tudo, absolutamente. Todas as fotografias. Eu sei, talvez seja um dos fotógrafos mais vêm de fotografia hoje para colecionadores, para museus. E todas essas fotografias, sem exceção, são feitas no nosso estúdio, onde eu verifico absolutamente todas elas. Bem, nós ouvimos o professor da Universidade de Brasília, Carlos Emanuel, sobre o trabalho feito por Sebastião Salgado. Ele também é membro do Comitê de Audiovisual da Associação Brasileira de Antropologia. E nos mandou uma pergunta. Uma das principais características do seu trabalho, que surpreende os cientistas sociais, em especial, é a cumplicidade e o envolvimento que as suas fotografias demonstram com as pessoas fotografadas. Isso te permite trazer expressões e situações absolutamente inusitadas, surpreendentes e muito significativas. Como estabelecer essa cumplicidade através da câmera fotográfica? Como a câmera fotográfica está na sua relação com as pessoas? E se a evolução da tecnologia, das câmeras fotográficas e dos suportes fotográficos, modificou ou alterou essa sua forma de se relacionar com as pessoas no campo, na hora de fotografar? Sabe, eu falei no início aqui, esse tipo de fotografia que eu faço é uma forma de vida. Muitas vezes as pessoas falaram que eu era um fotógrafo militante, que eu era um fotógrafo economista, que eu era um fotógrafo antropólogo. Eu não sou nada disso. Fotografia, para mim, é uma forma de vida. É a minha vida. Então, eu fotografei com a minha ideologia, fotografei com a minha cultura brasileira, fotografei com as minhas luzes lá do Vale do Rio Doce, que essas eu levo comigo, levei na vida inteira. E é necessário um tempo para fotografar. A gente vive hoje numa sociedade que ela é muito rápida, ela é muito acelerada, não é? A gente sempre está devendo tempo. As coisas, a gente não tem mais tempo suficiente para realizar o que a gente pretende fazer. Mas a fotografia não é assim. Eu acho que a fotografia, você tem um tempo de fotografar. E esse tempo de fotografar é o tempo de compreender, é o tempo de se relacionar com as pessoas, é o tempo de transformar aquele fenômeno que você está vivendo em sua vida. Então, você conhece as pessoas, você vive com as pessoas, você tem autorização delas para fotografar, você tem o tempo de esperar que as coisas aconteçam e você tem o tempo de receber a fotografia. Na realidade, não é você sozinho que faz as fotografias. As pessoas, hoje com o Gênesis, os outros animais, as árvores, a paisagem, elas te dão a fotografia, você recebe. Essas pessoas, você convive o quê? Uma semana com elas? Dias? Como é que é essa para se sentir assim, para realmente... Porque você faz retratos que são retratos que se eu chegar lá com uma máquina, não vão sair. Quer dizer, não só pela qualidade, mas pela... Como é que é essa de conquistar? Olha, você precisa de tempo. Pode ser um dia, pode ser dez dias, pode ser três meses. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um retrato para o New York Times, do Ítalo Calvino. Eu fui em Roma, cheguei, apertei o botãozinho da casa do Ítalo, eu estava num hotelzinho perto da casa dele. Ele abriu a porta e falou, ah, você é o fotógrafo do New York Times. Eu falei, sou assim, entra e tal. Quanto tempo você precisa? Uma hora? Eu falei, não, eu preciso de três dias. Ele falou, eu não tenho três dias da minha vida para te dar. De forma alguma. Você está louco. Eu estou aqui escrevendo. Eu não posso. E a mulher dele estava perto, escutando falar, viu o meu sotaque e falou assim, você é de onde? Eu falei, sou do Brasil. Ela falou assim, ah, eu sou a Titita, eu sou da Argentina. Explodei na Argentina e falou assim, Ítalo, o Sebastião vai ficar com você três dias. Ela virou assim, Sebastião, você está no hotel, vai pegar a sua mala, você vai morar aqui em casa. Ela compreendeu na hora. E olha, eu fiz uma semana com o Ítalo na Itália, depois fomos juntos para Paris, eu acabei fazendo duas semanas de reportagem. Eu fiz minhas fotos, o New York Times ficou felicíssimo, fizemos uma reportagem incrível o New York Times. Nós ficamos amigos, eu fiz uma história incrível. Então, a fotografia é isso, sabe? É esse relacionamento que você tem, essas autorizações que você tem e esse prazer de fazer. Eu acho que o fotógrafo, para ser fotógrafo, ele tem que ter um conforto para fotografar. E o conforto é esse prazer de estar ali, que pouca gente tem. Eu lembro quando eu estava fotografando a construção do túnel. entre a França e a Inglaterra, eu fiz um trabalho maior ali, o fotógrafo mais trabalhou na construção daquele túnel. E que vem um assistente de imprensa do lado inglês, que era o responsável de imprensa, que o diretor da construção do túnel, que era uma mega empresa, obrigou o cara a estar comigo e eu fotografando. Chegou uma hora, você falou para mim, Sebastião, é terrível trabalhar com você. É como ver a grama crescer. Você entende? Eu fico aqui parado, não fazendo nada. E eu tendo o maior prazer de realizar minhas fotografias. Então, esse conforto tem que existir. Se você se impõe uma matéria, se você se impõe um tema, não pode ser bom. Você tem que ter um conforto, um prazer. Como é que você consegue se comunicar com as tribos e comunidades mais distantes que usam um idioma estranho para nós? Olha, Florestan, você se comunica com tudo. É questão de tempo. É questão de compreender e das pessoas te compreenderem desse conforto, desse relacionamento. Olha, eu quando fotografava só o ser humano, para mim era fascismo. A minha espécie, as reações, eu sei todas. Eu lembro uma vez que eu estava fotografando um vulcão na ilha de Java, o Cauá e Jen. Eu cheguei para trabalhar com uma equipe, onde eles só falavam javanês. Não falavam uma palavra de inglês, uma palavra de nada. Eu não falava nada deles. E olha, eu passei com essa gente uns 15 dias e o dia que eu fui embora, eu tinha um grupo de amigos fenomenais, com gestos, com relações, com tudo. Nós somos animais da mesma espécie, então era fascílimo. O mais difícil para mim foi quando eu comecei o Gênesis, de fotografar as outras espécies. De eu tentar compreender a lógica das outras espécies. A gente me contaram uma mentira toda a minha vida, dizendo que eu fazia parte da única espécie racional do planeta. Mentira profunda. Existe uma racionalidade profunda dentro de cada espécie. Então, eu tive que aprender a compreender essa racionalidade. Olha, o primeiro animal que eu fui fotografar no Projeto de Gênesis, eu comecei por Galápagos. Eu queria compreender o que o Darwin tinha compreendido na evolução das espécies. Quando ele fez a grande viagem dele do Beagle, ele terminou em Galápagos. Ali que ele materializou realmente a teoria. Então, eu vim e o primeiro animal que eu fui fotografar foi uma tartaruga. Uma tartaruga gigante, uma Galápagos, daquelas tartarugas de 300 quilos, um metro de altura. E eu tentei fotografar essa tartaruga durante duas, três horas. Ela não parava, andando devagarinho, mas ela não me olhava. Ela ia embora. Eu patrava na frente, ela passava ao lado. E eu não sabia o que fazia. E você precisava que ela parasse. Eu precisava de ter um pouco da dignidade dessa tartaruga, da personalidade dela. Então, chegou uma hora que eu cansei, ajoelhei. Quando eu ajoelhei, ela parou. Falei, olha, tem uma coisa especial. Mas eu notei que nós estávamos com os olhos na mesma altura. Eu falei, vou fazer uma experiência. Me coloquei de cotovelos, comecei com uma tartaruga em direção a ela. Nesse momento, ela veio na minha direção. Ela veio a mim. Eu parei, ela continuou a vir. Eu fui um pouquinho atrás para mostrar que eu estava respeitando o território dela. E ela veio a mim. Ela me olhava com a mesma curiosidade que eu tinha dela. Ela tinha de mim. E ela permitiu eu ter esse relacionamento com ela durante horas. Eu fiz fotografias que me encantaram. Eu pude ter a dignidade da tartaruga. Uma senhora que estava em frente a mim, de mais de 250 anos de idade, com todas as rugas que você pode imaginar, com todo o respeito que a gente tinha que ter para um animal desse, que ele tem a obrigação de ter. Possivelmente um animal que tenha vindo o Darwin quando veio em 1860. Possível. Ela já era um adulto quando ele veio. Você entende? Quem sabe? Você entende? A experiência dessa tartaruga é respeitável. Então, eu aprendi a respeitar a dignidade das árvores, a dignidade do mundo mineral, que a gente fala que é natureza morta. Não, é profundamente vivo. Se nós tivéssemos uma capacidade, eu aprendi isso em Gênesis, uma capacidade de ter uma análise não em centenas de anos, que é o que a gente vive. Se a gente pudesse analisar em dezenas de milhares de anos, nós íamos ver absolutamente que tudo é vivo. O mundo mineral é muito vivo. Eu fotografei árvores na Califórnia de mais de 4 mil anos de idade. Árvores que foram meio queimadas por raios há mais de 2 mil anos e que estão lá, ainda produzindo flor, dando vida às formigas, aos pássaros e tudo. Quando você chega em frente a uma autoridade dessa, você tem que ter um respeito, você tem que tentar compreender. E a partir desse momento, as suas fotografias são diferentes. Não é? Esse relacionamento, né? São nós, nós somos natureza. O teu olho muda e muda o objeto. O seu olho muda, a sua percepção muda, a sua relação muda, você entende? Você passa a ser natureza integrada com aquilo tudo que você é. É o seu universo. Nós somos um animal, nós somos uma espécie de animais. Uma espécie dentro das espécies. Então, o seu relacionamento tem que ser forte com a natureza. E se você se deixa aí, você tem esse retorno espiritual, olha, você tem outra compreensão, você tem outras fotografias. Inclusive, a pergunta dele, eu acho que também é porque você trabalhou com algumas tribos que não falavam a língua, mas fez com que eles posassem para você, inclusive com um fundo neutro. Não eram só fotos roubadas da situação. Não eram só flagrantes, assim, dentro da situação, mas uma pose mesmo. Pois é, pela primeira vez, eu fiz fotografia posada. Normalmente, toda a minha fotografia, as pessoas me pediam para fotografar, eu fotografava, mas eu não posava as pessoas. Então, pela primeira vez, eu fiz fotografia posada sem posar as pessoas. Eu queria isolar, por exemplo, nessas tribos... Explica o que é posar sem posar, né? Pois é, mas eles têm indumentárias fantásticas, você entende? Tem traços culturais incríveis. Já que a natureza é tão rica onde eles estão, você tinha uma espécie de diluição dessa força. Então, eu levava tecido preto ou tecido cinza, escuro, criavam um estúdio imenso. Eu tinha, às vezes, me emprestava uma daquelas orcas grandes, você entende? Eu colocava aquele tecido ou eu colocava debaixo de uma grande árvore, eu levava muito tecido. Eu me instalava, esperava as pessoas que queriam se fazer fotografar, elas vinham e se colocavam e eu fazia a fotografia. Então, para mim, foi fantástico, você entende? Ter um relacionamento com essas pessoas de uma outra forma, que elas mesmas se colocassem e fizessem fotografar. Mas era uma fotografia posada, você entende? Nós ouvimos a linguista e professora da Universidade de Brasília, Ana Sueli, que acompanhou o Sebastião Salgado num projeto junto aos índios. Eu me lembro da sua preocupação com o Zoé dentro, no meio do mato, telefonando para as autoridades em Brasília, fazendo com que eles entendessem as grandes ameaças que sofriam o Zoé por agentes externos. E eu pergunto agora, o que você ainda poderá fazer para ajudar o Zoé, que continua o Salgado, a sofrer ameaças de agentes externos? Oi, Ana Sueli. A Ana Sueli foi a minha assistente, quando eu fotografei o Zoé, é uma das maiores linguistas desse país, da Universidade de Brasília. E nós viajamos juntos e tivemos uma aventura fabulosa dentro do universo do Zoé. O Zoé é um pequeno grupo de língua, de corpo linguístico tupi-guarani, que seguramente se deslocou em milhares de anos da costa brasileira e foi se localizar na Calha Norte do Rio Amazonas. Então, nós fizemos uma viagem fabulosa com o Zoé. E realmente, quando nós estivemos lá, começava a ser uma pressão muito grande, principalmente de companhias de minas, que começavam a fazer uma prospecção dentro do território Zoé. E nós conseguimos, com o ministro da Justiça naquela época, o presidente da FUNAI naquela época, que fizesse uma visita ao território Zoé. E nós conseguimos, com o Lula, que o território Zoé fosse, já era um território demarcado, que fosse homologado. E hoje é um território homologado. Um território, em princípio, se não houver modificação de leis no Brasil, um território que deve ser e deveria ser respeitado. Eu não, Ana Sueli, eu não voltarei, pelo menos a curto prazo, no território Zoé. Eu estou trabalhando, eu trabalhei o ano passado, com a Miriam Leitão, nós fizemos um trabalho muito grande com o Zauá, no norte do Maranhão. Fizemos, conseguimos, também, através dessa reportagem, com a FUNAI, com o apoio da FUNAI, da Survive Internacional, que é uma organização inglesa e que tem uma atuação muito forte com as populações em perigo no mundo inteiro. Nós conseguimos dar esse apoio e fazer e conseguir, também, que o território Alguá fosse desocupado pelos madeireiros, pelos invasores do território. A FUNAI fez um trabalho fantástico com o Exército Brasileiro e, hoje, o território Alguá está desobstruído. Eu fiz esse ano, junto com o Arnaldo Bloch, eu estou trabalhando junto com o Jornal Globo. O Globo, eu forneço minhas fotografias e, em contrapartida, eles me dão um grande espaço para as fotografias. Então, nós fizemos um trabalho com os Yanomans. Os Yanomans estão sob uma grande ameaça, principalmente, da prospecção de minerais. É um território muito rico, o território que já foi invadido de uma maneira brutal nos anos 80, nos anos 90. E existe uma possibilidade de invasão outra vez. Então, junto a FUNAI, nós fizemos esse trabalho. O trabalho foi publicado no Globo, no Washington Post. Vai ser publicado agora no London Sunday Times, no Parra e Marcha, no Externo, na Alemanha, no El País, na Espanha, para fazer uma pressão, para ver se a gente consegue, de uma certa forma, proteger também esse território. Na realidade, esse é um novo trabalho que eu estou realizando com os movimentos indígenas brasileiros. Bem, vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes na nossa entrevista com o fotógrafo Sebastião Salgado. Até já! Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista o fotógrafo Sebastião Salgado. Sebastião, você, nessas viagens que você fez, foram acho que seis anos ou sete para fazer Gênesis, né? Oito anos. Oito anos. Eu fiquei imaginando que você, viajando para tantos países, deve ter, em algum momento, contraído alguma doença, ter tido dificuldades físicas. Como é que é isso para um fotógrafo que vai para tantas regiões, com problemas até de contaminação de água, enfim? Isso ocorreu com você? Como é que é isso? Ocorreu. Mas, olha, eu tenho uma resistência muito boa. Eu tive o privilégio, sabe, de nascer num país subdesenvolvido, crescer cheio de ameba, com a região de malária. Eu acabei adquirindo uma quantidade de anticorpos que o meu assistente francês não tem. Ele ficou mil vezes mais doente do que eu nessas viagens todas, entende? Mas eu acabei, sim, eu acabei tendo malária. A malária é forte. Eu acabei tendo pequenos problemas em vários lugares, entende? É natural, é normal que tenha. Mas eu considero isso quase como um acidente de trabalho. Como é que foi essa história da malária? Olha, eu estava trabalhando no Iriandjaya, que é o West Papua, é o lado da Indonésia, o outro lado da ilha da Nova Guiné. E trabalhando com uma tribo, uma tribo fantástica, os Estônia e Curuai. Estônia porque eles ainda estão na Idade da Pedra. Tem os Curuai que foram contactados e eles são os Curuais que foram praticamente ainda não contactados. E eu acabei pegando uma malária. Mas foi um acidente sobre o outro naquela viagem. O meu assistente foi picado por uma vespa que meia hora depois ele não falava nada com nada. Ele estava totalmente delirando. Três, quatro dias depois começou a necrosar. Eu fiquei com medo dele perder a perna, tivemos que retirar. E na volta, eu comecei, na volta desse local, indo para um outro grupo, porque aí são clãs, são grupos muito pequenos que existem. Eu comecei a ter muito frio e comecei a ter muita dor nas costas, na altura dos rins. Eu comecei a sentir que eu possivelmente tivesse uma malária, mas eu não tinha certeza. Então, nós chegamos numa aldeia, na beira de um rio, eu chego à noite tremendo, com uma febre imensa. E uma senhora de origem chinesa, porque ali na Indonésia é mistura de chinês com indiano, né? A mistura exata ali faz parte ainda da grande indochina. Ela falou, aqui tem um hospital com uma médica americana. No outro dia de manhã eu fui ver e a médica americana, ela tinha um instrumental mais moderno para a identificação da malária. É um kitzinho onde você tira duas gotas de sangue, coloca ali, ela coloca um produto, tem um ponteirinho que sobe, é um negócio fantástico. Ela identificou que eu tinha uma falsa parma. A falsa parma, ela destrói seu cérebro, pode destruir seu cérebro em uma semana. Em dez dias pode te matar. E ela identificou para mim. Eu tinha um medicamento exato. Eu sempre viajo com telefone satélite. Eu telefonei para a minha médica em Paris. E ela me indicou como tomar o meu medicamento certinho. Matei a malária. A malária, você mata a malária, você morre um pouquinho junto. Porque você perde da sua resistência muito. Então toda a minha resistência caiu. Aí depois, por causa dessa malária, eu tive outros problemas mais graves do que talvez a malária. Você entende? Por que preto e branco? Por que não há cor? Eu fiz cor quando eu comecei fotografia. Tentei. Mas eu acabei no preto e branco. O preto e branco é uma abstração. Nada em preto e branco. Não é isso? Tudo é em cor. Mas o preto e branco te permite sair da realidade. Eu lembro que eu fotografando, eu tinha certeza que os vermelhos, os azuis, eles iam voltar de maneira tão forte, tão densas, no retorno, no momento que eu fosse imprimir a fotografia. Fica teatral. A cor na fotografia fica teatral. Isso é o que dizem, né? Mas aquilo era um ponto de desconcentração para mim. Eu começava a fazer atenção só na cor. E ao passo, quando eu transformava aquilo em gama de cinza, o vermelho, esse cinza um pouquinho mais escuro, o verde talvez um pouquinho mais claro, o azul um outro tom, eu abstraindo da cor, eu me permitia concentrar onde eu queria. Então, era uma coisa para mim fabulosa, assim, de fazer. Então, eu comecei a trabalhar no branco e negro, no branco e preto, e que me permitiu de fazer essa grande concentração nas coisas que eu queria na fotografia. Eu tive uma outra razão, é que na época a gente fotografava com slides, e os slides tinham um problema. Você colocava 36 fotografias de um filme numa mesa luminosa, você selecionava essa fotografia boa, essa é essa, você tirava da sequência, as melhores fotografias colocaram de lado, e as outras você deixava, você perdia a sua sequência. Eu sou um contador de história, você entende? Através da fotografia eu sempre contei histórias. E quando eu tinha minhas pranchas de preto e branco, uma atrás da outra, eu tinha sequência da minha história todinha. Eu não perdia a minha sequência de forma alguma, eu podia voltar. E ao momento de editar, você vive de uma maneira tão forte e tão intensa como o momento de fotografar. A sua relação com as pessoas nunca termina. E aconteceu tantas vezes comigo, de eu viver naquelas pranchas de contato, e de eu voltar nessa mesma comunidade de fotografia um ano, dois anos depois, eu não esqueci de ninguém. As pessoas todas tinham esquecido de mim. Você entende? Não lembrava nem que eu tinha estado. Você entende? Era assim uma coisa tão forte que você tem através e que eu não tinha na fotografia em cor, pela corte da sequência e que me permitiu no preto e branco. Então foram várias razões que me permitiram fazer minha vida em preto e branco. Agora, seu trabalho em preto e branco é sempre comentado pelo uso da luz, pela composição, mas tem um aspecto que aparece mais no Gênesis, está até na contracapa do livro, que é aquela pata da iguana, que parece uma mão. E me pareceu que nesse trabalho vocês permitiam mais uns cortes de detalhe. Tem uma que é a baleia, que emerge assim, só o olho, você vê a textura da água. Tem um jacaré que sai da água também, que é só um detalhe do corpo do jacaré saindo. O preto e branco também dá essas texturas e uma sensação de toque, que o cuidado da cópia também termina aparecendo. Mas sabe, eu nesse projeto, no Gênesis, eu me fiz um grande, eu me dei o maior presente que uma pessoa pode se oferecer, eu me ofereci aqui. Eu quando fui fotografar o Gênesis, eu não fui como jornalista, não fui como repórter, não fui como nada. Eu fui porque eu queria ir, eu queria ir ver o planeta. Nós estávamos vivendo um projeto que estava dando um prazer profundo no Vale do Rio Doce, ver voltar uma selva, uma floresta que nós replantamos, ver voltar todos os animais, ver voltar a água. Então, eu quis fazer uma coisa diferente e eu falei, agora eu vou ver outras coisas. Eu tive meus agentes, falavam, Sebastião, você está tomando o maior risco da sua vida, você é conhecido como fotógrafo humano, fotógrafo social, você vai fazer os outros animais, você vai fazer as paisagens, eu falei assim, eu vou. E fui. E me dei o direito de fazer tudo e descobri coisas que eu não conhecia. Você entende? Como fotografar uma árvore, como fotografar... Você acabou de falar dos jacarés. Olha, que coisa fantástica para fotografar esses jacarés. Eu estava aqui no Pantanal, em Porto Jofre, no Mato Grosso, no norte do Pantanal, e eu fui me aproximando desses jacarés. O jacaré é vivíssimo. Ele via 180 graus, aquele olho dele fora da cabeça, ele vê tudo. Eu vim meio escondido, tinha uns 10 mil jacarés, em uma espécie de uma laguna, era no fim da época de chuva, os jacarés se concentram muito em alguns locais, e os jacarés começaram a entrar na água. Eu lembrei de Galápagos, eu falei assim, eu vou de jacaré. Eu deitei no chão e vim me arrastando com o jacaré. Olha, os jacarés saíram da água, eles morreram de... Eu tive uma quantidade de jacaré que vieram posar para fotografia, mas vieram. Você não ficou com medo dos jacarés? Não, eles não estavam ali para me comer, eles estavam ali para ser fotografados. A verdade é essa. E olha, eu me instalei no meio daqueles jacarés e fiz as minhas fotografias. Então, esses prazeres eu fiz no Gênesis, que eu não tinha feito hoje. Três internautas mandaram perguntas pelo Facebook que eu preciso fazer em torno de coisas muito parecidas. São a Priscila Moreira, o Fabrício Amador e a Angélica Nogueira de Oliveira. Eles perguntam, tem alguma região do Brasil que você gostaria de fotografar? Qual a região que você mais gostou? Olha, eu adoro fotografar as comunidades indígenas. É tão maravilhoso você viver em uma comunidade indígena. Os indígenas são de uma pureza extrema, sabe? São pessoas agradabilíssimas, agressividade praticamente nenhuma. A vida que você tem com um grupo indígena é uma vida de sonho. Essa gente ainda vive no paraíso. O paraíso existe nessas florestas nossas, porém. Então, eu tenho um grande prazer, realmente um grande prazer de estar participando com as comunidades. Vamos ouvir agora a pergunta de um grande fotógrafo brasileiro, Evandro Teixeira, que fotografou a história do país, história política, cenas de seca. Vamos ouvir a pergunta. Quando você recebeu aquela área que era um deserto e plantou a pedra fundamental, eu estava lá com outros amigos, eu como o Chico Buarque, é de certo. Nós perguntávamos pra você o que você vai fazer dessa loucura toda aqui, desse deserto. Hoje, você transformou aquilo numa floresta amazônica. Eu sempre estou lá visitando, eu fico impressionado com aquela beleza hoje, aquela beleza natural. O que você pretende fazer da Fazenda Bucão no futuro? Olha, a Fazenda Bucão, ela não pertence a gente mais. A gente transformou num RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural. Quando você transforma, é irreversível. Isso tem que permanecer e virou um parque nacional. Ela não é mais nossa, nós doamos, criamos uma instituição e doamos uma instituição à terra. Aquela terra vai ser preservada de infinito. Quando a gente pensa que o Dom Pedro II, pra recuperar a floresta da Tijuca, plantou em torno de 190 mil árvores, e a beleza que é essa floresta hoje, você vai, você tem a impressão que aquela floresta sempre esteve ali. Não, aquilo ali era uma grande fazenda de café. E você vê essa propriedade, que nós já plantamos mais de 2 milhões de árvores, eu imagino daqui a 100 anos o que não vai ser. Vai ser uma coisa maravilhosa. Então, é natureza. A respeito disso, do meio ambiente, o fotógrafo Orlando Brito também nos enviou uma pergunta por Skype. Vamos ouvir. Meu caro Sebastião, essas fotos que você fez e que compõem no seu último trabalho sobre o planeta, demonstram a sua preocupação com a natureza. E mais, que tão importante quanto a figura humana, é também a própria Terra, o nosso planeta, é também a água, o ar, os animais. Você concorda comigo? Orlando, eu tive uns prazeres fabulosos nesse projeto. Eu lembro uma vez, eu estava fotografando no norte do Alasca. Eu estava dentro do circo polar, Antártico, e eu tinha um aviãozinho que me deixava no meio de umas montanhas, chamado Brooks Ranch, que é a... O que que seria? A cadeia de montanhas do Brooks. Ele me deixava ali e ia embora. Ele ia me pegar uma semana, dez dias depois. Eu fazia uma ascensão muito fácil. São montanhas de muito... Facinhas de subir. Às vezes eu subia mil, mil, duzentos metros de desnivelamento. Num dia eu saía três horas da manhã, porque eu tinha 24 horas de luz, era no meio de junho. Eu me instalava no alto dessas montanhas e esperava chegar à luz. Esperava formar as tempestades. De neve que caíam em alguns lugares, de chuva que caía em outros, não é? A formação das nuvens, os ventos. E a partir de um momento, eu estava tão integrado àquela natureza, sabe? Que era... Foi um momento de glória da minha vida. Foram momentos, assim, fabulosos. Eu acho que é isso que a gente queria com essas fotografias do Gênesis que a gente vai apresentar em Brasília a partir de amanhã. Que as pessoas que viessem ver, sentissem essa identificação com essa parte que ainda precisamos preservar do planeta. Esse 46% do planeta que está aí. Que eu acho que a gente tem obrigação de juntos de manter. Você considera que essa exposição que nós temos aqui em Brasília tem em torno de 250 fotografias. Que eu gastei em torno de um 250 avos por fotografia. Se eu multiplico um 250 por 250, eu tenho um segundo de fotografia. Tudo juntinho ali. Gastei oito anos para fazer um segundo de fotografia. Você entende? E agora, como te explicar o que eu pus dentro? Você põe exatamente... É extintivo. É naquela fração. É ou não é? Você não escolhe. Você escolhe. Você direciona. Mas não é só escolher o quadro. É escolher que momento que você vai fazer a imagem dentro daquele fenômeno que está ocorrendo em frente de você. Onde que você vai parar a imagem. Você entende? Então, isso aí... É só os fotógrafos que podem fazer. É por isso que tem tão pouco fotógrafo, na realidade. Mas, gente, todo mundo acha que é fotógrafo hoje em dia. Todo mundo tem seu celular. Tem fotógrafo de mais, de menos. Como é que você tem essa profusão de fotografia? Não, tem imagem de mais e fotografia de menos. A realidade é que hoje, os únicos pessoas que têm realmente a fotografia são os fotógrafos. Os fotógrafos profissionais, no fundo. Porque antigamente, quando você era pequenininho, sua mãe, seu pai, fizeram fotografias suas, foram ali no fotógrafo, no canto da rua, revelaram aquele filmezinho, fizeram a imagem, colocaram no albinho. Era fotografia realmente. Você pegou, contou sua história dez anos depois. Hoje você vê aquilo. É a sua memória. Não é? É a fotografia mesmo. Hoje você vai com o telefone, você vai com a camerazinha digital, você faz, bota aquilo na memória do computador, acha engraçadinho, mostra e tudo. Mas não é mais fotografia, é só imagem. O dia que você mudar de computador, que você trocar de telefone, aquilo desaparece, você não vê mais. É descartável, né? Você faz uma grande quantidade de imagem. E pouquinha fotografia hoje. A fotografia hoje passou só para os profissionais. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso programa, com o fotógrafo Sebastião Salgado, que fez uma grande separação entre imagem e foto. Muito boa. Não sei daí. Não sei daí. Estamos de volta com o Espaço Público, hoje aqui o fotógrafo Sebastião Salgado. Nós ouvimos para esse programa o publicitário Austin Oliveto. Ele nos mandou uma pergunta. Meu querido amigo Tião Salgado, você é fotografia, fotografia, fotografia. Já o Juliano, teu brilhante filho que esteve comigo a semana passada, é cinema. Conta para a gente qual é a tua relação com o cinema. A tua relação como espectador, o que você gosta, como protagonista ou vítima, quando você é filmado, como você se sente. E se você já cogitou a ideia de também fazer cinema, que nem o teu filho Juliano faz. Olha, Austin, eu adoro o cinema. E depois que fizeram esse filme comigo, o Juliano e o Vim Venda, eu tenho um respeito imenso por eles. A relação foi muito especial. O Juliano queria fazer um filme sobre a minha vida. Sobre a vida da família dele. Nós somos imigrantes, nós moramos longe. Ele nasceu na França, então ele tinha essa curiosidade muito grande. Tanto que no filme tem uma parte que ele realizou com o meu pai no finalzinho dos anos 90, quando ele ainda era um menino. Ele já filmou o meu pai, que essa parte está nesse filme que sai agora. Então o Juliano começou a viajar comigo. Ai, que desastre. Os caras do cinema são muito lentos. E o Juliano trabalhava sozinho, ele fazia o som, ele fazia a imagem, ele entrevistava, porque eu não admiti que o Juliano trouxesse outra pessoa, porque um fotógrafo é muito rápido. Quando acontece alguma coisa, você já está na imagem, você é parte dela, você é como o átomo dentro de uma célula, você está integrado. Então eu tinha que esperar o Juliano. Pai, mas o som não está bom ainda. Fiziu, meu Juca, meu filho, eu estou perdendo a imagem. Olha cada bronca que eu estava no diâmetro. Mas quando o Vim Vendas veio, que eu vi que era sofrimento. O Vim veio com três câmaras, com duas equipes de som. E olha, a gente fazia alguma coisa, e falava assim, salgado, tem que fazer outra vez, porque a câmera número dois não funcionou. Aí você repetia, repetia. No fim do dia eu estava esgotado, eu estava morto. Mas eu tinha aceitado de fazer, fomos até o fim. Eles filmaram centenas, milhares de horas, e eu me perguntava o que eles vão fazer com isso. Não é possível que isso pode resultar em alguma coisa, porque era uma mistura. Esses caras passaram um ano e quatro meses para montar o filme. Quando eu vi o resultado, eu fiquei admirado. É uma obra de arte, porque eles conseguiram, eles tinham um fio condutor, eles trabalharam um fio condutor, porque eu não consegui perceber. Então, eles conseguiram tirar uma obra, que hoje, quando eu vou no cinema, eu respeito muito mais o cineasta, porque eles são realmente criadores. Vai ser lançado, primeiro, na França e na Alemanha, no mês de outubro, e será lançado no Brasil no mês de janeiro, e seguramente nos Estados Unidos, também o ano que vem. Qual o nome? O Sal da Terra. Uma fagabarra mandou uma mensagem pela internet. Ela pergunta qual a imagem que mais tocou a sua alma. Qual a fotografia que você mais gostou de ter feito? Não consigo dizer. Fotografia como seus filhos. Qual o filho que você gosta mais? Você não sabe. Eu também não sei. Olha, isso é um pedaço grande da minha vida. São mais de 40 anos da minha vida, sabe? Onde eu me integrei, entreguei nessas comunidades de uma maneira tão forte, que é difícil de eu dizer para você que momento da minha vida foi o principal ou não. Eu fiz histórias que foram fortíssimas. Por exemplo, quando o Saddam Hussein colocou fogo naqueles postos de petróleo no Kuwait, e que eu fui lá, passei um mês no meio daqueles postos de petróleo, para mim foi como eu trabalhar num teatro do tamanho do planeta, porque, às vezes, com a emissão de fumaça, dos gases que saíram daqueles postos de petróleo queimando, quando não tinha vento, você tinha dois, três dias de noite. E, às vezes, abri numa linha do horizonte um pouco daquela fumaça e a luz passava, e, às vezes, ela caía em cima de você. Então, era um espetáculo único no planeta de você participar. Então, foram momentos fortes. Mas eu não posso dizer que eles foram mais fortes do que o momento que eu tive na Serra Pelada, que os momentos que eu estou tendo com as tribos indígenas, como eu fiz uma caminhada no norte da Etiópia, de 850 quilômetros a pé. A pé porque eu fiz nas montanhas, não tem estrada. Nós organizamos uma expedição e nós fizemos uma viagem no Velho Testamento, que foi uma experiência colossal. Fiz uma viagem com 7 mil renas no norte da Sibéria, ainda na época relativamente fria, que estava entre menos 35, menos 45 graus. Nós fomos subindo pela Penínsia do Iamal com um grupo de nômades. Foi um negócio de uma riqueza tão grande. O que é mais importante? Não sei, não sei. E as imagens decorridas daí, é a escrita que saiu disso tudo. Sebastião, eu tenho uma curiosidade com a sua formação. Você começou como economista, e isso transparece bastante nos seus temas. Mas não é todo dia que a gente vê um economista que vê a luz, que tem noção de composição. Quem foi o trabalho visual? Pintores, o fotógrafo, os cineastas, que te deram uma formação para fotografar? Eu tive uma grande admiração pelas luzes dos pintores, dos clássicos holandeses, do Rembrandt, os clássicos franceses, o Frère Lénin. Dorei o que eles fizeram. Você entende? Mas eu não posso dizer que a luz que eu tenho veio deles, não. A luz que eu tenho veio da minha infância. Olha, a minha região é tão bonita em Minas Gerais. Aquelas montanhas de Minas são tão fantásticas. Eu era pequenininho, as fazendas eram muito longas, muito grandes, mas meu pai não gostava de andar a cavalo. Ele gostava de andar a pé. Então, ele me dava a mão, a gente saía, eu era pequenininho para a gente ver o início do tempo de chuva. A gente ia para o ponto mais alto da fazenda e com aquelas alterosas, aquelas montanhas que perdiam de um entrando na outra, aquelas nuvens fabulosas, você entende? E a luz passando através e aquela chuva vindo. Olha, foram momentos assim de força tão grande, sabe? Que isso ficou dentro de mim. Tenho certeza que isso ficou dentro de mim. E isso sai nas minhas fotografias de alguma forma. Eu tive uma quantidade de fotógrafos que eu tive um relacionamento, o Cartier-Bresson, com um grande amigo nosso. O George Rodger, um grande amigo, o Richard Avedon. A gente teve uma relação muito forte com esses fotógrafos. Mas foi... O convívio com eles me ajudou a ajustar a minha maneira de fotografar, racionalizar a minha maneira de editar. Isso foi uma contribuição muito forte. Mas nenhum desses fotógrafos que me colocaram a questão aqui agora, você entende? Eu acho que nenhum deles imitou nenhum outro ou foi influenciado por nenhum outro. O Evandro, a fotografia dele, é o Nordeste dele. É a imigração dele, daquele sertão da Bahia, direção ao Rio de Janeiro. O que ele viveu. Ele vive a história do Brasil. O Cristiano vive a história urbana de São Paulo. O Cristiano é um arquiteto de formação. Nós somos amigos com o Cristiano desde 1969, quando o Cristiano e o Satico chegaram em Paris. A gente morou junto. Morava junto também com o Cristóvão Buarque, ele e a Gladys. Moravam em uma equipe, todos jovens, participando. Hoje, eram sociólogos, eram economistas, eram fotógrafos. A gente viveu em uma comunidade maior. O Aloysio Nunes, que hoje é candidato a vice-presidente da República, a gente morava junto nessa época, participava. Então, foi tudo isso, sabe? Cada um fotógrafo desse tem uma história, tem uma vida, tem... E a intervenção dele é dele, só dele, naquela fração de segundo que ele para a imagem, ele não pensa se a fotografia do Cartier-Bresson foi interessante ou se a pintura do Rembrandt fez isso. Não, é ele, com o passado dele que ele faz a intervenção. Agora, no planeta hoje, o tempo vem respondendo às agressões cometidas pelos homens. E os animais estão respondendo também? Olha, os animais têm uma capacidade incrível de percepção que nós tínhamos também. O fato da gente ter saído do nosso planeta, nós saímos do planeta. Vocês morando em Brasília, nós morando em Paris, os nossos amigos morando no Rio, em São Paulo, eles não moram mais no Brasil. Eles moram nessa cidade, nós ficamos um pouco de alien, nós saímos do planeta. Então, nós perdemos uma grande capacidade de identificação dos fenômenos naturais. Nós perdemos o nosso instinto. O que garantiu a nossa sobrevivência como espécie até hoje foram nossos instintos, foram a nossa parte espiritual. E hoje nós passamos a parte puramente material da nossa existência. Então, nós perdemos, mas os outros não perderam. Então, as populações, se houver uma catástrofe com a espécie, com a nossa espécie, seguramente, os que vão sobreexistir são os que estão lá dentro da floresta ainda. Possivelmente, eles vão garantir a perenidade da espécie. Mas, possivelmente, os urbanos não. Você entende? Então, e nós levamos o nosso planeta a um ponto de destruição, não é? Que hoje, a gente risca de ser colocado fora. Eu achei interessante quando você fala da história do elefante que foi em cima do carro de vocês. Os animais estão atacando os homens? Não, não estão. foi especial esse ataque que a gente recebeu na Zâmbia. Porque, mesmo dentro dos parques nacionais na Zâmbia, os caçadores de animais ilegais, eles entram, entram de carro, matam os elefantes, não é? para recuperar o marfim. E os elefantes sabem que eles vão ser atacados através dos carros. E quando ele vê um carro, ele ataca primeiro. É uma defesa o ataque dele. Eu vi animais, por exemplo, eu convivi em Galápagos com leões de mar, que eu lembro uma vez que eu estava cansado, cheguei em uma praia, e daí a pouco senti um movimento na minha perna. Tinha um leão marinho que encostou do lado, o outro veio e encostou do outro. Nós eram três leões marinhos. Eles não tinham medo. Trabalhando na Argentina, você não pode aproximar das colônias de leões marinhos, porque eles foram atacados até 1950, 1952, eram caçados pela pele, pela gordura. Esses já morreram, já estão na quinta ou sexta geração depois de 1952, mas ele transmite através do DNA deles quem é o predador deles, quem foi o predador principal da espécie deles. Isso vai levar ainda centenas de anos para eles deixarem de identificar o homem como predador, que não é mais, mas já foi. Então, os animais têm uma racionalidade tão grande quanto a nossa. compensação, as baleias, você comenta no livro, eram dóceis. Pois é, as baleias franca austral, que é a baleia franca que vem até o sul do Brasil, que é a segunda maior baleia do mundo, elas foram mais de 300 mil baleias no início do século XX, hoje elas são em torno de 2.700 baleias. é uma espécie que você pode considerar extinta. Ela é considerada baleia franca porque vem do inglês right whale, que era a baleia correta para ser assassinada, porque ela tinha uma grande curiosidade em direção ao ser humano. Ela vinha ao barco, ela vinha a ver o homem e o homem aproveitava para matar. Ela ainda tinha uma vantagem para os caçadores de baleias que ela matava, ela não afundava, eles podiam matar 5, 6, revocavam e iam cortar as baleias. E assim nós exterminamos as baleias. Mas elas até hoje, inocentemente, ainda tem uma curiosidade muito grande em direção ao homem. E até hoje, alguns seres humanos as caças, como os japoneses e os noruegueses, continuam matando as baleias. Então, eu acho terrível porque é o maior animal da escala animal. E você terminando com a cabeça da escala, o que vai acontecer com todas as espécies que vêm abaixo? Certamente vai haver uma modificação. E chega uma hora, não é só você, mas acho que isso talvez se me pareça, você começa a fazer esses trabalhos que com certeza são trabalhos duráveis. São trabalhos que vão ficar aí, que nós vamos, são museus ambulantes de um fotógrafo. O senhor tem aquela angústia do descartável? Não, não, não. De forma alguma. Eu sempre gostei de fazer meus trabalhos a longo prazo, mas para financiar esse trabalho durante muito tempo eu tive que fazer pequenas reportagens, pequenas encomendas. Hoje, eu sou um fotógrafo mais conhecido, eu vivo da venda da minha fotografia para colecionadores, posso viver muito bem, então eu posso dedicar o meu tempo realmente ao trabalho que me interessa. Você entende? Agora, eu não tenho preocupação nenhuma, nenhuma, de que meu trabalho vai ficar ou não vai ficar. Ele vai ficar ou não vai ficar em função se ele contou e se ele é um corte representativo real do que a gente da nossa sociedade. Eu acho que você criar um uma peça de arte e dizer que é uma peça de arte, para você ela pode ser e você pode ter agonia que ela pode ser descartável ou não, mas se ela é realmente uma peça de arte, ela vai ser reconhecida pela sua sociedade depois que você for que se desaparecer e se não for ela vai desaparecer, mas o importante é você ter vivido de uma maneira intensa o momento que você viveu, você ter participado dentro da sua sociedade. O que é a fotografia? É o espelho da sua sociedade. Eu sou fotógrafo porque fotografia é uma forma nova de representação. Ela tem o que? 100, 110 anos. Hoje, com a modificação de que nós acabamos de falar da imagem, já não é mais fotografia, passou só imagem, possivelmente a fotografia não vai ter uma vida muito longa a mais. Então, você acha mesmo que ela... Acho, acho absolutamente. A fotografia, olha, ela mudou. Hoje, todo mundo fazia fotografia, hoje, a grande maioria faz só imagem. Existem galerias hoje que vendem as fotografias a um preço colossal. Em Paris, existe um evento que acontece todos os anos chamado Paris Photon. mais de 500 galerias, 600 galerias do mundo inteiro vêm e naquela semana ali é comercializado centenas de milhões de dólares, talvez bilhões de dólares ali dentro. Então, a fotografia passou também a ser realizada como objeto de arte. Quando você vai naquela exposição, as fotografias, a grande maioria que está ali, foram realizadas para estar ali, para ser vendidas, passam a ser só um objeto, elas passam a não ter mais espírito também. você entende? Então, quando você faz um trabalho que você gasta oito anos para realizar, você coloca tudo ali dentro. Você pega o Evandro, o trabalho do Evandro, foi uma vida de fotografia, ali você conta a história de um país e toda essa coisa. Então, isso está mudando, está mudando muito. Passou assim, começa a ser só um objeto, você entende? E começa a ser realizado por muito pouca gente. Uma experiência que o senhor fez assim, que desperta muita curiosidade, são algumas fotos aéreas, de balões. Como é que é isso? Como é que é essa experiência? Olha, é maravilha fotografar de balão. Eu tenho fotografias que eu pude fazer por causa do balão. Se eu estivesse no helicóptero, no avião, eu não poderia fazer. Foram fotografias feitas quando a luz estava muito baixinha, fotografando cinco e meia, seis horas da manhã, que eu tinha que fotografar com um tripé, não é? Senão eu, com um oitavo de segundo, um quarto de segundo, e o balão é completamente estável. Eu posso colocar um tripé no balão que eu colocasse aqui no centro dessa sala, o balão não move. Você viaja, viaja com o vento, totalmente estável. E o balão é silencioso, exceto aquele momento que você aquece o envelope do balão, que você escuta o barulho do gás queimando, você corta, você é natureza, você é o ar, você é o vento, você não sente o deslocamento, mas você está deslocando na velocidade do vento. É uma maravilha, o balão você pode passar, raspar na copa das árvores. Você vê o ninho dos passarinhos, você passa ao lado das águias. Eles não têm medo, eles veem o balão como um outro animal, um animal grande que aproxima docemente, ele não tem barulho, ele não tem nada, você... Olha, é uma maravilha o fotografo de balão. O grande momento do início da sua carreira, foi a foto que você fez do atentado contra o Ronald Reagan. Como é que foi esse momento e o que você sentiu ali? Olha, não foi o início da minha carreira. assim, mas é o sucesso, né? Não, também não. Quando eu fiz as fotografias do Reagan, eu já estava na agência Magno, que era a maior agência de fotografias do mundo, eu estava fazendo uma reportagem para o New York Times Magazine, a maior revista americana. O Reagan estava muito baixo na pesquisa de opinião nos Estados Unidos, então o New York Times pediu para mim seguir o Reagan, fazer uma reportagem com ele, eu fui aceito pelo pessoal da Casa Branca para passar uma semana com o presidente Reagan para realizar uma reportagem. e quando aconteceu o acidente do Hitler Jr. Atiraram para o presidente Reagan. Eu tive um instinto, realmente o meu instinto ali funcionou. Eu estava participando, ele estava fazendo uma conferência para a indústria de construção americana, nós estávamos dentro de uma sala de um dos hotéis Hilton de Washington e eu vi um fotógrafo saindo, eu falei com um agente do FBI que estava comigo, falei assim, olha, que estava me protegendo porque eu não tinha credencial para estar ali, eu só tinha credencial para a Casa Branca, mas a Casa Branca me deu um agente especial para me aproximar, estar próximo do presidente. E eu falei, eu quero ir com aqueles fotógrafos. Eu falei, lá você não pode ir, ali só os fotógrafos estão autorizados, estão de pool. Fotógrafo de pool é aquele que você não pode aproximar um presidente, você fotografe, suas fotografias são dadas gratuitamente para todos os outros jornais. Eu falei, eu quero ir. Eu saí correndo, então vamos passar por dentro do hotel. Eu saí correndo, esse senhor era muito burro daqueles americanos pesados e ele gritava para mim, não corre, que quando o presidente do Estado dos Estados Unidos está por pé, você correr, a gente pode atirar em você. Eu falei, mas você é meu protetor. Aí ele tirou uma placa do FBI, ele gritava, FBI, FBI. Quando eu cheguei na porta do hotel, o presidente Reagan estava saindo, quando eu apertei a minha máquina, eu estava com a Light M5, eu escutei os títulos. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, eu não podia estar naquele local. A Casa Branca falou, olha, a única maneira que nós temos é te dar um agente de segurança que vai te proteger. Mas se alguém te botar para fora, eu vou te botar para fora. O agente de segurança não pode te proteger. Eu falei, tudo bem. E o agente de segurança me colocou num carro de segurança. Era um caminhão baú, devia ter uns 30 agentes lá dentro, cada um com o Uzi, testando as armas, com pistola, todos os estilos de civil e gozando da minha cara por meu inglês de brasileiro não muito bom e eles brincando comigo e tudo. Mas quando o atentado estava acontecendo, fecharam um círculo em torno do atentado, quem estava ali cercando? Eram os meus companheiros do caminhão. Eles me deixaram entrar. E eu pude realizar a sequência completa das fotografias que durou um minuto. Essas fotografias eu retirei do mercado. Essas fotografias foram apresentadas na hora, mostramos a realidade, foi financeiramente, foi muito bom para mim, para a agência Magno, porque a gente trabalha em produção. Eles têm a metade e eu a metade. Mas era um perigo, porque eu já tinha realizado trabalho, eu já tinha livros publicados sobre a América Latina, realizando trabalhos há longos anos na África e aquele minuto de fotografia arriscava de me transformar no fotógrafo do atentado do presidente. Nós nunca mais apresentamos as fotografias. Tem uma história da visita do presidente francês François Mitterrand ao Brasil. Quando ele desembarcou e foi entrando no Parácio do Planalto, alguns fotógrafos perderam a cena e chegaram para o Mitterrand e falaram assim, presidente, dá para o senhor voltar e fazer o caminho de novo para a gente fazer uma foto melhor? Ao que ele respondeu, desculpe, eu não sou ator, eu sou o presidente da França. Pois é, eu vou te contar uma história de um outro chefe, de um outro Tuchawa, um grande Tuchawa dos franceses, que aconteceu comigo. A primeira vez que eu fui ao Xingu, fui trabalhar com os Kuikuro e o grande Tuchawa dos Kuikuro estava me recebendo. Eu vim chegando na aldeia e o Afu Kaká Kuikuro, um senhor maravilhoso, forte, completamente nu, uma decoração das mais maravilhosas que eu posso imaginar, ele veio em direção e gritou, ô Bastião, e me deu um abraço. Antes de terminar o abraço, ele me largou e eu tomei um susto, ele foi voltando e eu vi que ele deu uma bronca numa pessoa, vai até a porta da Maloca outra vez e vem de novo e gritou, ô Bastião, e me deu o segundo abraço e realizou, aí que eu notei que tinha uma câmara. Os indígenas tinham recebido uma câmara de filmar e tinham aprendido a filmar. E o Afu Kaká já tinha aprendido a ser diretor, você entende? Ele se filmando, não era? Ele estava se filmando, você entende? E ele, um grande chefe e olha, foi uma experiência única para mim. Eu falei assim, olha, como a gente se adapta rápido, né? Fantástico. Nós agradecemos o nosso convidado de hoje, Sebastião Salgado, especialmente agradecemos a você que está nos assistindo. Agradecemos também a fotógrafa Suzana Dobal e o jornalista Florestan Fernandes. Para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. E desde já, eu convido você para um novo encontro aqui, na próxima terça-feira, às 10 da noite, quando vamos receber o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallar. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto